Olá, boa tarde, quarto ano. Que bom, né? Mais uma tarde, juntinho, certo? Vocês sintam-se abençoados por Deus, porque vocês estão sempre nas minhas orações, tá certo? Breve, breve, tudo isso vai passar. Então, hoje, nós vamos trabalhar ciências. Nós íamos trabalhando sobre cadeia alimentar, mas hoje vai ser sobre teias alimentares. Então, abram aí o livro na página 32. Vamos lá? Então, na natureza, nós sabemos que muitos seres vivos têm mais de uma fonte de alimentação. Isso faz com que as cadeias alimentares se entrelassem entre si. Então, as teias alimentares é o conjunto de todas as cadeias alimentares interligadas, juntas. Então, eu quero que vocês observem aqui, ó, nesse exemplo, observem aí. Estou observando, então, nesse exemplo de cadeia alimentar, de teia alimentar, vocês estão vendo que a jararaca, certo? Ela pode se alimentar de filhotes de cervo do Pantanal e da Arara Azul. Já o gavião, vocês estão observando também, gavião real, ele pode se alimentar desses mesmos seres vivos e também da jararaca. Estão observando aí? Então, são várias cadeias alimentares entrelaçadas. Então, quer dizer que é uma teia alimentar. Então, nós podemos observar o quê também? Assim, podemos perceber que essas teias alimentares, elas apresentam diversas possibilidades de alimentação para os outros seres vivos, envolvendo, seja, mais de uma cadeia alimentar. Então, vocês viram aí que a jararaca, ela pode se alimentar de filhotes de cervo do Pantanal e da Arara Azul. Já o gavião real, ele pode se alimentar de quem? Ele pode se alimentar também de seres vivos e também da jararaca. Então, para que os seres vivos, eles sobrevivam em uma teia alimentar, é importante que elas se mantenham em equilíbrio, certo? Elas se mantenham em equilíbrio. E quando um grupo de seres vivos reduz, desaparecendo, aumentando o quê? Desaparecendo, aumentando consideravelmente, em um ambiente ocorre um desequilíbrio na teia alimentar. Então, nós sabemos que sem a organização, sem os gaviões, ok? Quem são os predadores das serpentes, o número de serpentes provavelmente aumentaria, impactando na população de quê? De ratos, de coelhos, de gafanhotos, que servem de alimento para as serpentes. Então, dessa forma, o desaparecimento das aves causaria um desequilíbrio ambiental. Então, para que essa teia alimentar tenha, é preciso que haja o equilíbrio entre elas, certo? Então, as ações dos seres humanos no ambiente, também isso é importante. Elas são os principais causadores do desequilíbrio na teia alimentar. Entre essas ações estão o que? O desnatamento, a caça e a pesca, sem o controle, a construção de cidades e estradas, certo? Nas áreas naturais. Então, nós sabemos que a diferença entre cadeia, as cadeias alimentares e as teias alimentares, a teia alimentar é o que melhor representa a relação de alimentação, certo? Para a cadeia. Então, todas as cadeias juntas, dá origem no quê? A teia, as teias alimentares. Então, virou aí a página. Eu quero que vocês abram agora na página. 38, vai no finalzinho. Vocês vão fazer uma atividade agora, referente a essas teias e a cadeia alimentar. Recorte de jornais e revistas, isso vai ser feito no caderno de ciências. Eu quero que vocês recortem de jornais e revistas, imagem de diferentes seres vivos. E utilize-as para construir uma cadeia ou uma teia alimentar, certo? Lembre-se de classificar os seres vivos em produtores, porque a gente já vimos que são as plantas, são os que produzem o próprio alimento, os consumidores e os decompositores. Eu quero que vocês façam aí ou uma teia, que é o conjunto de cadeias alimentares, ou uma cadeia alimentar, certo? Recortando de revistas, de jornais, de livros que você tem aí que servem para recortes. Agora, sabendo que nossa aula de ciência vai ser sobre as teias alimentares, mas no privado eu também estarei passando, certo? Um audiozinho referente a outra disciplina que nós sempre trabalhamos no segundo horário, tá bom? Então, fiquem atentos que eu estarei gravando um áudio explicando qual vai ser a nossa próxima atividade. Uma das será essa, tá certo? De recortar e colar e você vai construir ou a sua teia alimentar ou a sua cadeia alimentar. Alimentar. Sabendo que a teia alimentar representa melhores relações de alimentação, certo? Do que a cadeia. A teia alimentar ela representa. Então, eu quero que vocês façam essa atividade no caderno de ciências, tirem a foto e me enviem. Agora, sabendo que teremos também outra atividade da outra disciplina, certo? Fica aguardando que eu vou gravar um áudio e vou enviar para vocês. Então, beijo pessoal, fiquem com Deus e tenham um bom final de semana abençoado, tá certo? Tchau!